Nesse vídeo eu vou fazer a melhor trollagem de todas, eu vou pegar os itens da galera enquanto eles jogam no Bad Wars cara Espada, bloco, minérios e vou pegar pra mim obviamente, como será que vai ser a reação do povo? É isso aí galera, vamos trollar os jogadores no Bad Wars pegando os itens no inventário deles cara Obviamente que eu vou usar os meus itens também e tudo mais, mas mano com certeza o que vai ser muito engraçado É a gente tirar a espada do cara, o machado, os minérios e tudo mais É mano, vai ser uma boa falar isso aqui, vai ser muito engraçado Não, imagina, quando o cara estiver fazendo ponte, a gente tira o bloco dele e ele cai pro Void, acabou Ai cara, isso vai ser perfeito véi Bom galera, tudo bem, do meu lado aqui mano, tem simplesmente o verde Eu vou, ah, escovodir aqui basicamente, boa Ok galera, já peguei os itens dele aqui, lembrando que a lama vem da cor do time dele Aí é um pouco tenso, a gente tem que ficar um pouco esperto com isso né Mas ok gente, ó, já tô pegando mais itens dele aqui, ele comprou uma espada já de ferro né E eu tô pegando os minérios dele, muito obrigado cara É isso aí véi, pode me deixar forte que eu vou ficar bem feliz velho Boa galera, beleza mano, vamos vir aqui, fechou Mano na moral, melhor trollagem ever mano, não tem o que falar véi, tá bom? Não tem, não tem o que falar cara Ah, beleza, vamos pegar aqui, ok, vamos deixar aqui as paradinhas e tal E mano, logo lá do meu lado véi, é o Vitinho aqui mano, ó Vem aqui e pega os itens dele também E boa véi, boa galera O cara nem tá entendendo nada mano, os itens dele só tá sumindo ali, pai e tudo mais Ó, esse cara aqui tá ficando forte mano, não pode deixar não Não pode deixar não véi, nossa mano, que isso cara, tá ficando muito OP, já peguei até 30 dos caras véi, cê é louco Bom, beleza galera, basicamente é como a gente dá uma ruxada aqui na ilha do vizinho aqui Olha lá, mano, tem algum abuso e eu perdi tudo Mano, que isso véi, todos os meus itens, ah mano, tá, para de chorar cara, ninguém perdeu os itens não mano, o cara tá chorando à toa Os cara tá rindo no chat, kkkkkkkkkkk Bom mano, vamos dar nesse cara aqui, ó, e vamos pegar, hum, esmeralda Hum, esmeraldia eu gosto, esmeraldia eu gosto mano Mano, isso é perfeito guys, na moral, mano, eu vou tipo, sei lá, fazer isso aqui ó, boa Ok, tá, é só para dar um, nossa mentira Eu fiz essa kill, você tá de sacanagem com a minha cara, velho Meu Deus, boa, peguei aqui, ok, tá Ah, ah lá, o Murilo já tá reclamando no chat, pá, já vou vir aqui, fiz isso aqui, boa Mano, melhor trollagem do Bad Wars, é sério, é melhor, cara Minhas, minhas esmeraldas sacanagem Vixi, o agente vazou do jogo, cara, meu Deus, acho que eu deixei o cara muito, muito bravo, tá Ah, ok, boa Ah, Diamond, tava precisando, tem que ter isso aqui, ok, tá Beleza galera, isso aqui eu tava precisando E o bom, mano, é que eu tô sem tag youtuber, tipo, eu tô, sabe, sem tag Então, isso é muito bom, velho, porque daí os caras não vai ficar muito Ah, é o Sr. Pedro e tal, né Então não vai ter essa parada aí, velho Vamos vir aqui, pegar os blocos dos caras aqui e tal Meus itens sumiram, bem feito, mano Boa, esse cara aqui, ó, mano, boa Peguei bola de fogo Ok, galera, vamos dar um rolê, mano, vamos dar um rolê Ó, time branco foi eliminado, né E ficou só eu, esse cara aqui Pedro tá troll, ah, mano, que teu troll, velho Isso é fora, tudo teu troll, cara Ah, lá, 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 lá Fica olhando, galera, fica olhando o que eu vou fazer Eu tirei os blocos dele Mano, muito bom Ok, cara, beleza, tranquilo, calmo e favorável Mano, dá muito like nesse vídeo, por favor, velho Sério, tá Ok, ok, peguei todos os blocos desse cara novamente Pá, não sei o quê Ah, mano, o bagulho da gente também Pegar esses blocos desse maluco aqui do rosa Boa Tá, perfeito, mano, vamos que vamos, galera Vamos ver se a gente consegue fazer um, que um Uma bola de fogo jump boosts aqui, mano Zica do Panto Nelson E, mano, é basicamente isso, guys Ok E aí, mano, beleza, mano? Boa E aí, parceiro, e aí, parceiro Boa, GG Ok Tá, tranquilo E, ó, o cara do rosa, mano Tá lá, velho Vamos pegar as esmeraldas dele Boa Já tirei aqui, né E, ok, galera Ah, o cara só dá partida, mano Ah, não, velho Por que só dá partida, velho? Não, 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 não Só quebrar a cama dele, tipo, já era pra ele Vocês estão ligados, né? Vocês já estão ligadinhos, né? Que se eu... Né? Né? Você quebrar a caminha do bichão aqui Já era pra ele, parceiro Então, bora e bora, né? Ih, o cara morreu pro volet Boa, galera Isso aqui é muito bom, cara Não tenho o que falar, velho Agora só tem eu e o rosa E, mano, eu acho que o rosa deve estar muito pistola da vida, velho Vocês não estão entendendo, cara Vocês não estão entendendo Muito engraçado, Pedro Obrigado, mano Muito obrigado Eles não conseguem ver que sou eu que tá fazendo isso Eles estão deduzindo que sou eu, tá ligado? Tipo, eu tô sem tag e tudo Então, sei lá, mano Bom, gente Vamos que vamos Será que chega lá a minha enderpeel, mano? Acho que chega, velho Boa, chegou Nossa Boa Quebrei? Ok Ah, mano Mardito me matou, velho Mas quebrei a cama dele Isso é ótimo, velho Ah, vamos pegar os itens dele, guys Deixa eu vir aqui Boa, muito obrigado, mano Pelos seus itens Ah, tava precisando mesmo desses itenzinhos aqui E tal, né? É tudo de bom pra mim, né, mano? Muito obrigado, cara Ah, deixa eu vir aqui Bora, guys Vamos rushar, velho Tá, eu preciso fazer o seguinte, galera Eu preciso agora matar esse cara Ele tá sendo meio tiro na queda aqui, né? Tipo Tá sendo meio difícil matar esse cara Mano, e eu consigo também, galera Tirar a espada do pessoal, mano Então se eu ver que esse cara vai me dar trabalho Eu vou tirar a espada dele, obviamente, né? E zoar muito, cara Tá, deixa eu vir pra cá, velho Simplesmente O que que eu posso fazer? Nossa, tô com muito gold dos outros, velho Ah, tira esses blocos dele aqui Se ele cair no void fazendo a ponte É perfeito, velho Boa, galera Vamos que vamos Ok, tá? Ah, ele deve tá muito bravo comigo, velho Muito bravo, mano Peço até perdão pra você, cara Infelizmente, isso aqui é uma partida errada hoje, velho Erradíssima, cara Erradíssima Boa, galera Beleza, já fiz isso aqui Ah, o bom seria, mano Se ele tivesse fazendo ponte, cara Era que eu tirasse o bloco, né? Porque daí ele ia cair Pô Ia dar muito ruim Não sei o que e tal E a parada ia ser perfeita Ele tá ali Ok Nossa, velho Mas também tá complicado Ai, meu Deus do céu Ah lá Ah lá Ele tá tirando os itens rapidão Tirei a espada dele, mano Agora ele vai ficar muito bravo, velho Na moral mesmo Tá, ok Pera aí Deixa eu vir aqui Deixa eu ver Comprar bastante isso aqui Comprar, tipo, bastante Ah, cara Não sei, velho Pera, deixa eu ver, galera Bola de fogo é muito bom aqui Beleza Bloco E perfeito, mano Não tem graça Mas tem sim, velho Tenho certeza que a galera do meu vídeo Tá rindo muito, cara Então tem muita graça sim, cara Ó, galera Vamos aproveitar aqui a paradinha aqui Papapapapapá Uau Nossa senhora Barra invi Papapapapá Ele quer um PVP justo Beleza, mano Vamos PVP justo, pai Vamos PVP justo, cara Ok, mano Mano, eu vou matar logo esse cara, velho Ele já tá, tipo assim Muito vivo já Tipo, tá ligado? Já tá passando da hora Dele morrer aqui na partida Já Já tá muito difícil Bora, galera Ah, mano Tá difícil também Sair da minha ilha Aí, ó Viu? Fico querendo zoar os outros, mano Só dá merda Só dá merda Dessa parada, né Ok, guys Bora, mano Vamos que vamos, velho Deixa eu vir aqui Drop isso aqui Pega isso aqui Vamos fazer ponte normal Porque tá difícil A gente fazer o bust aqui, velho Bora Vamos que vamos Ok Ah, o pai tá muito on aqui Let's go Let's move Mano É muito bom isso aqui, cara A melhor ideia é que eu já tive uma das, velho Moral, velho Não tem o que falar, mano Vamos tirar a espada dele também Pra ele ficar um pouco chateado comigo E vai dar muito bom Vai dar muito bom, mano Bora, 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 galera Ok Tá cheio dos packs de ferro, mano Uh, o cara tá rico, hein O cara tá milionário Tá muito zica do pântano Espadinha de pedra Já tirei dele Ele tá lá na ilha do time do lado, velho Que filha da mãe, cara Bom, vamos que vai Ele tá falando Ah, mano Ai, velho Desculpa, cara Mas é entretenimento, parceiro É entretenimento, bro Entendeu? A parada é que é isso que houve aqui, né, mano Então Basicamente é isso, cara Eu vou vir aqui, velho Vou tirar a sua espada Né? E basicamente É isso Bora, guys Ele falou que tá sem espada Mano Na moral Best trollage, velho De todos os tempos Essa é muito boa, cara Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau